Tem cada vez mais gente aderindo a comida vegana, aquela que não tem nada, absolutamente nada mesmo de origem animal. Pois é, nem um simples ovinho cozido. E quem trocou de comida garante que é bom. É o que a gente vai ver agora no quadro Mercado em Movimento. A variedade é grande. Tudo que tem no mercado tradicional de alimentos tem no vegano. Hambúrguer, almôndegas, salsicha, quibe, pão, chocolate e até atum. Mas tudo sem ser de origem animal. A gente começou nessa área de alimentação e o público vegano cresceu. Então foi a necessidade do nosso empreendimento de atender esse público. O público que compra na loja da Cleide não é só vegano. A gente tem um público que quer uma alimentação mais saudável, quer uma alimentação com menos carne, com menos proteína animal. Pode ser por uma restrição, uma orientação médica, mas também porque ele quer uma alimentação mais saudável. É um conceito hoje, né? Os veganos são pessoas que não aceitam nenhuma forma de exploração dos animais. Segundo uma pesquisa da americana SkyQuest, em 2022, os pedidos de entrega de refeições veganas cresceram 27% em comparação com os dois anos anteriores. Os pedidos de sanduíche à base de plantas aumentou 31% e os produtos veganos, em geral, 58%. Mas será que é bom? Bom, chegou a hora da verdade. A Cleide colocou dois pratos diferentes para a gente experimentar, né, Cleide? O que tem aqui? Então, esse primeiro prato é um estrogonofe, né? Ele é feito com a carne vegetal à base de soja. Você vai ver que não diferencia em nada do estrogonofe tradicional. E vou te falar que eu amo estrogonofe. E aqui um quibezinho que eu também adoro. Isso, aqui para mostrar que a gente pode fazer um petisco também, final de tarde, receber amigos em casa com um pratinho vegano. Então, o quibe é a base de trigo e ele é recheado com queijo vegetal. Queijo vegetal, gente. E aqui a gente trouxe também, ó, o que imita um filé de frango, mas na verdade é a base de ervilha, né? Mas você vê aqui que tem, inclusive dá para fazer, né? O estrogonofe aqui é a base de soja e ervilha, mas tem outros. Sim, a carne vegetal, ela tem vários ingredientes. Então, a soja, a ervilha, o inhame, a batata. Então, tem vários vegetais que podem ser usados para a carne. Gente, eu nunca provei nada à base de carne vegetal. Não provei, viu? E nem quibe vegano, nem estrogonofe vegano. Não quis experimentar antes de gravar. Falei, vou experimentar de supetão aqui para a gravação. Vamos lá, então? Vamos lá. Hum, tcharararã. Hum. Um cogumelo que é nutritivo. Muito bom. Hum, fica comendo aqui. Adorei. É bom, né? Vamos agora ao quibe. Não vou colocar limão, não vou colocar nada para não influenciar no sabor. Aqui ele, ó, bonitinho. Ó. Hum. Tem cheiro de queijo. Sim, é o que eu te falei. A tecnologia, ela vai dar o cheiro, a textura, o gosto. Então, você come um alimento desse tranquilamente. E o mercado de comidas veganas é tão vasto e não se restringe apenas a congelados ou comidas prontas, que virou até tema de livro do doutor e professor Valsir Viana. Olha aqui. Aqui dentro desse livro, ele traz várias receitas veganas. Então, professor, vamos lá, mão na massa para essa panqueca vegana e que pode virar lanche das crianças, pode ser comercializada. O que é o passo a passo? Então, a gente vai colocar aqui 200 ml de água. Você pode botar água aromatizada, fundo vegetal. Tem problema. Aqui eu vou colocar agora o caruru, que eu vou colocar aqui o Major Gomes. Vou colocar o Major Gomes. E aqui agora eu vou bater. Isso aqui vai ser para a nossa massa de panqueca. Mas vamos lá aqui mostrar a textura dela. Mostrar aqui, ó, a textura dela. Aqui, ó. Tá vendo? Bem aquela textura de tapioca da massa também, né? A tapioca é que ela vai dar liga. Tá quentinha, hein? Vamos lá? Sabe que eu adoro comer, né? E comida boa, então, gente? É uma delícia. Olha, tava uma delícia. Essa panqueca aí que o professor fez pra gente. Um recheio diferente. É um recheio de uma flor, na verdade, né? Que você encontra, esqueci o nome da flor agora, com gosto de cogumelo. É mesmo. É incrível. Ele fez uma pasta ali com amêndoas, de amêndoas. Não tinha nada animal, de origem animal. É uma coisa de louca. Eu fiquei apaixonada, sério. É bom a gente abrir a mente pra novos sabores, novas texturas, né? Mesmo a pessoa que come carne como eu, mas às vezes você parar um dia da semana pra comer menos ou não comer, né? Com certeza. Só cuidado com o excesso de industrializados, né? Que tem muito sódio.